e aí meus queridos jogadores tudo bom com vocês tudo beleza bom galera tudo jóia é o último vídeo no capítulo 10 a gente derrotou que o robô do doutor calo é em farra na sucata galera esse deu trabalho pra caramba tanto em último capítulo foi é baseado somente na batalha contra ele porque ele demorou um tempo para conseguir gerar um conteúdo que gerava a batalha completa tanto que eu fiz vários cortes com várias mortes e perceberam lá deu muito trabalho espero que vocês tenham curtido porque foi muito bacana fez raiva pra caramba acho que a minha expressão em cada vez que eu morria pra ele acho que era muito fácil perceber que eu tava muito bravo muito bravo com as mortes que estava tendo lá mas sem muita demora é sem perder muito tempo vamos continuar aqui no mapa que ele tem a oferecer o que tem mais para acontecer para seguir na história certo tava dando uma verificada aqui na lista eu vi que faltam quatro boss certa pressa o mundo 3 certo pelo que eu percebo que eu acredito que em mais um ou dois capítulos a gente deve encerrar que o mundo 3 e já e para o mapa final que deve ser o final do jogo só não sei como funciona basicamente o final do jogo vai ser mais um mapa inteiro você vai ser direto o boss final com o que vai ter lá para poder batalhar com ele certo mas vamos falar com o camarada aqui o luigi andou enchendo a xícara de vocês com a baboseira dele foi se continuar falando com aquele idiota nunca mais vão ouvir nada direito não digo que eu não avisei com basicamente consegui somar muito um comentário dele aí a gente viu que a gente conseguiu já disponibilizar basicamente todos os tiros do game né e os seis disponíveis onde esse é o principal esse de vários tiros lá o teleguiado aquela bolinha esse carregado que eu não usei nenhuma vez e vai e vem e até então esse vai e vem achei bem interessante porque ele dá bastante dano embora eu seja um pouquinho mais lento que o principal mas o fato dele ir e voltar acaba tendo uma oportunidade de tanto na ida como na volta de pegar um elemento no monstro está batalhando né mas a gente tem mais um boss disponível aqui na região que a paula protagonista em ribomba na ribalta beleza bora lá mas é barra lá partiu e e aí 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 www.mole personnel e aí 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 e ali e aí de na área e aí aивают a Não! é essa chatinha mas na frente dos bota essa região aqui não tão difícil assim relativamente fácil de decorar os movimentos e conseguir derrotar de forma não tão dolorosa vamos assim dizer né não teve que precisar de algumas horas do sofrimento para conseguir derrotar fala protagonista beleza o que ele liberou pra gente liberou o express fantasma eu acho que tinha um boss mais para trás que eu acho que é interessante a gente já tá aí lá para não deixar nada para trás para a gente tentar seguir com a sequência dos boss aqui da região para quando for para a área final lá de acordo com o mapa ela tá sugerindo é que não tem que estar voltando procurando né tinha mais um boss para cá que era a dona Yara em confusões em alto mar bora lá meter bala no mar né caramba gente essas fases de avião geralmente são as piores ó até então foi as fases que eu tive mais dificuldades mas tudo é ruim hein falei só falei falei só falei de avião só eita isso aqui vai levar algumas mortes não tem como faz um mar faz um avião oi 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 como é que está uma cor幹ão senhor oi oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu pai do céu, esse aqui, nossa senhora. Olha, eu odeio fases do avião desse jogo. Todas são um saco de fazer. Sem exceção, não teve uma fase do avião até agora que eu não tenha sofrido para poder derrotar esses voos da bexiga. Poxa vida. Caramba. Bom, de toda forma, olhando aqui pela lista, faltam apenas duas fases para encerrar o mapa 3, o mundo 3 do jogo. E para liberar o acesso até a fase final do game. Bom, depois de tanto trabalho que eu tive para matar esse boss aqui do mar, eu acho que já estava suficiente para esse capítulo 11 da saga aqui do Cuphead. Espero que vocês estejam gostando bastante mesmo, porque eu estou... Poxa. É incrível como tem essa divergência entre boss, porque mesmo no mesmo mundo, dentro do mesmo mundo, tem boss que dá muito trabalho. Tem outro que nem tanto, tem outro que dá muito e você só... Caramba, bicho. Quanta raiva eu passei hoje, viu? Bom, espero que vocês continuem assistindo. Curte aí, compartilha com a galera. Comenta aí o que vocês estão achando, o que vocês querem mais. Vocês querem que eu revisite algum boss, mate novamente, tento tirar uma nota maior. Ou se com a história de boa, da forma que eu estou seguindo, está de bom. Está de boa. Beleza. Valeu. Curte aí, compartilha. Show. É nóis.